A gente tem um kit de aspiração. O kit de aspiração consiste em acessórios como cabo, mangueira, aspirador, as ponteiras. Normalmente, tem no kit de aspiração oito itens necessários. A gente vai montar daqui um pouco, mas é o cabo de alumínio, que é o extensor para a gente poder passar o aspirador. O aspirador em si, ele pode ser com rodinhas, com escova. Aí a gente vai adequar o melhor tipo de aspirador para pegar o tipo de piscina. Aqui, como é uma piscina revestida com azulejo, o melhor tipo de aspirador é esse aqui, com rodinhas, ou que desliza. Se a gente colocar um aspirador com cegas, que é utilizado com a piscina de fibra e de nil, ela empurra a sujeira, mas não tem a redução desse lugar melhor. É lógico, se a gente pegar uma piscina que a sujeira está mais grudada, o ideal é usar um aspirador com um conserto.